Atenção você, da minha amada e gloriosa audiência do nosso glorioso e amado canal Sinergia TI Olha lá, olha Vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar Deixa eu ver se consegue mostrar, consegue mostrar Olha lá, olha lá Eita, beleza Caiu aqui, gafou Vamos ver o que aconteceu Volta Bugou, bugou, bugou Voltou, voltou Empolguei, meus amigos Então o que acontece? Hoje, um assunto muito importante Porque você está ou precisando de fazer um upgrade Ou você está comprando um servidor novo da Dell E aí você fica na dúvida Nossa, mas a memória no site da Dell é valor bem salgado, né? Valor bem alto Será que eu consigo minimizar com a memória, por exemplo? Porque a memória, eu tenho estoque E você consegue comprar com a sinergia a memória oficial da Dell Homologada, genuína Bem mais barato E vai acompanhar a garantia do equipamento Entendeu? Você fazendo upgrade com peças originais Você vai continuar com a garantia da fábrica Você comprou lá com 3 anos de garantia Com 5 anos de garantia Vai continuar com a garantia do fabricante Vou mostrar para vocês aqui Vamos aqui Você descobre que é a camisa esporte Mas é porque hoje é domingo E aí, meus amigos Eu não vim de social Eu vim só para gravar o vídeo para vocês Tá? Mito Eu vim para poder Eu até costumar isso aqui Eu vim para colocar comida para o peixinho Vou mostrar o peixinho aqui Vou mostrar o peixinho Vou mostrar o Beto aqui Olha aí, ó Tá aí Daqui a pouco eu vou soltar ele no brejo Tá aí Levei a comidinha para ele Tá? Tá comido Tá alimentado Comida é ótimo Está alimentado o peixinho E agora vamos ao que interessa Vou mostrar para os senhores A memória Vamos parar aqui Pera aí Para aqui o action E vamos gravar de novo Ó, primeira coisa, gente Plástico antistático Para poder Aqui eu posso pegar, ó Tá com o antistático Agora eu vou pegar Na memória Eu estou com tênis Estou com sapato Eu tenho que usar a luvinha Tenho que usar a luvinha Vamos botar a luvinha aqui Vocês já sabem disso Já expliquei que a estática A eletricidade estática Ela detona com os equipamentos Então tem que usar a luvinha antistática Tá? Então aqui, ó Vamos colocar a luvinha antistática Essa aqui tem uma borrachinha É diferente, tá vendo? Outra eu já mostrei Essa aqui tem uma borrachinha Né? Tem uma Aqui na ponta do dedo Beleza, meus amigos Então vamos lá Primeira coisa Vamos mostrar a memória A memória está aqui Vou pegar aqui, ó Agora Ó Agora eu posso pegar Numa boa E vou mostrar Para os senhores A memóriazinha Da Da DEL Tá? A memória Genuína Homologada Dos servidores Da DEL Tá dando para dar um close aí? Pegou? Focou? Não estou conseguindo saber Deixa eu colocar o óculos aqui Para ver se pegou Acho que pegou, hein? Ó Tá? Então beleza Então o que acontece? Essa memória Aqui, ó Vamos ver 16 GB Dual Rank X8 PC4 3200 Tá? 3200 AA Tá? Quem fabrica essa memória, meu amigo Quem fabrica essa memória É a Hynix É um dos fabricantes Homologados É De grande categoria De grande volume, né? Para Para todos os fabricantes Para Supermicro Para HP Para IBM Para Para Dell Então todos os fabricantes Usam As memórias Hynix Ao lado aí Da Samsung E da Smart Um dos grandes fabricantes De memórias Tá? Então agora aqui, ó Nós temos Já mostrei para os senhores aí A A memória Vou mostrar agora Aqui Na tela Que você de repente Vai comprar Vou tirar a luva agora Porque É só poder pegar a memória, né? Aí já pegou a memória Agora vou usar o computador Tira A luva Que é horrível de mexer Então agora aqui, ó Vou mostrar para os senhores Vamos entrar aqui, ó Você vai entrar num servidor lá Para você poder comprar Dell É Site oficial Vamos entrar aqui Site oficial da Dell Vamos mostrar aqui para os senhores aqui, ó Aí você vai comprar um servidor Exemplo Servidor Dell R1540 Vamos ver aqui, ó R PowerEdge Não, apareceu só Vamos ver o que vai aparecer aqui Por exemplo R1540 Apareceu aqui, ó Vamos clicar nele aqui, ó Beleza? Vamos clicar no servidor Estou, né? Entrando como se fosse assim Você estaria comprando servidor Beleza? Então aqui, ó Servidor Servidor Hack Dell PowerEdge R540 Tá? Tá a carinha dele aí, ó Tá a carinha dele Aí essa máquina aqui Vem com processador bronze De seis cores E seis threads somente Processador simples Tá? Processador simples É o mais simples Que tem lá Beleza? Aí aqui, ó Ela colocou a opção De colocar dois processadores, ó Aqui, ó Se eu clicar aqui, ó Aí depois tem que colocar Mais memória Tá vendo aqui, ó A performance otimizada Requer mais memória Aí tem que colocar Mais memória RAM Vamos colocar mais uma memória Aqui, ó Então tá Então o que que eu fiz aqui, ó Eu escolhi O dois processadores Tá? E escolhi Colocar mais um pen Dezesseis gigas Quanto que aumentou? Quatro mil e oitenta e cinco reais Em casa da memória Só que Pra você poder comprar O segundo processador Eles vão te obrigar Quer dizer, na verdade Eu nem sei se você consegue Comprar dando aquele erro Eu nunca fiz essa experiência Eu não compro pelo site da Dell Porque o meu canal de compra É outro canal Não é esse canal aqui Não é pelo site da Dell Porque esse aqui é você Cliente final Tá? Então eu não sei Se eles conseguirem te entregar Com dois processadores E uma memória só De dezesseis gigas Não sei Mas enfim Vamos supor Que eles Que você vai precisar De, por exemplo Seis e quatro gigas De memória Então aqui você comprando Com dois pen de dezesseis Você vai ter Trinta e dois gigas Então o que acontece Aí você não vai Comprar com a Dell Quatro pens de memória Você vai comprar Com a sinergia Porque eu tenho Essa memória Com preço bem mais em conta Acabei de mostrar A memória a vocês aqui Eu tenho a memória Em estoque Bem mais em conta Do que No site da Dell Aí o seguinte A gente está aqui Por exemplo Eu tenho aqui Outra página aqui Desse servidor Que está com A especificação dele E vamos entrar Depois eu clico Em memória a Dell aqui Ele vai abrir Esse upgrade É muito interessante Isso né Olha para você ver Para você comprar O upgrade na Dell Custa Três mil e quinhentos e vinte e sete Agora para você comprar Aqui Custa Quatro mil e oitenta e cinco Eu não sei Por causa O que é isso Mas enfim Está desse jeito Agora Para você fazer Esse upgrade Aqui Dezesseis gigas Né Está vendo lá Dual RAM Que é a mesma coisa lá Dual RAM X8 DDR4 R-DIN 3200 MHz A mesma memória É essa memória aqui Que é oficial Da Dell Então o que acontece Aqui está Três Vem com o seguinte Por exemplo Você está vendo Você está vendo O tempo O tempo passa O tempo passa Os preços mudam Então você vai fazer Contato com a equipe Para poder perguntar O preço Quero comprar hoje O que você consegue Hoje de preço Hoje o valor é tanto Vamos entrar aqui Continuando nesse servidor Porque inclusive Eu tenho esse servidor Para vender Não é com esse processador O que eu tenho em estoque É com Processador de Dez cores Tá Vamos olhar aqui Uma coisa aqui Ah E se você comprar Na Dell aqui Vamos ver como está A especificação aqui Ele está com HD Ele está com Dois HD De 4TB Beleza Vamos ver se ele está Aqui Se tem Sem sistema operacional Aqui Sem sistema operacional Ok Vamos ver se ele está Com uma ou duas fontes Aqui Vamos ver Ele está com Uma placa De duas portas De rede O ideal seria 4TB Mas aqui Está no preço bom Aqui são as placas Emulex E que é Logic Que o Logic Para poder Comunicar A storage A Que mais A LTO Entendeu Está tudo Especificação Tudo aqui Tudo Fiber Channel Fiber Channel Está tudo aqui As placas aqui O que mais Que tem aqui Você pode Comprar também O Micro SD Card Também 16GB Ou 64GB O pessoal Costuma colocar Esse aqui Vem moeda aqui A segunda fonte Dois mil Já achei o preço Aqui Dois mil Aí pediu Para poder colocar Mais uma Mais um Esse aqui Um cabo De rede Foi para 27 mil Servidor Então está aqui Uma máquina Bacana Sinergia TI Tem estoque Hoje Março 2022 Em estoque Essa máquina Mais barata Que da Dell E aqui Vamos ver O prazo De entrega Colocar o CEP Da sinergia Aqui 30 150 200 E aí Se você comprar Na Dell Vão entregar Para você Dia 3 De maio Então o que acontece Hoje é dia 13 De março Então o que acontece Quase dois meses Na verdade Vai dar aqui 50 dias Então 50 dias Para a entrega E se você precisar Com urgência A sinergia TI Tem essa máquina Em estoque E tem Você já vira aqui O servidor em estoque Eu já falei Em outros vídeos E vou voltar A falar aqui agora Vamos supor Que você Se você for Comprar comigo A memória Fala o seguinte Não esqueça De pedir para a equipe Para vender para você A luva também De estática Pede para a sinergia Manda para mim Junto com a memória A luva de estática E mande também A pulseira de estática E aí o que acontece Mesmo assim Se você Por exemplo Precisar mexer Em placa A mãe Em memória E você não tiver Nada disso Pulseira de estática Luva de estática Qual que é a minha Recomendação O que você vai fazer Para poder manusear A memória Manusear A Em placa Mãe Em placa de rede Tudo O que você deve fazer Você deve Vou filmar aqui No piso frio Olha o piso frio Da sinergia Vou mostrar aqui Espera aí Deixa eu mostrar aqui Está vendo aqui Granito Granito Então Eu estou de tênis Aqui Eu estou de tênis Está vendo o tênis Aqui O que eu tenho que fazer Eu tenho que tirar o tênis E colocar o pé no chão E colocar a mão Assim Para descarregar Toda estática Eu vou descarregar a estática Tem que ser nesse tipo de piso Cerâmico Granito Que tem contato com a pé Que ele dissipa A eletricidade estática Então Você faz isso Você pode tirar o tênis Você pode tirar o tênis Você pode ficar descalço E manusear a máquina Não é o ideal Mas já é muita coisa Já está meio melhor Vamos mostrar de novo aqui Então já é meio melhor Eu vou pegar agora a memória De novo aqui Mas eu estou com a luva Eu não vou tirar o tênis Vai demorar demais Vou tirar o tênis Vou pegar a luvinha Luvinha E vamos por favor Vamos criar essa cultura No Brasil De Quando for mexer Com o equipamento eletrônico Na parte de chip Porque Se você pega a calculadora HP HP Isso aqui está protegido Está blindado aqui Você pode apertar os botões Mas não tem problema Entendeu Você pega a bateria A bateria da minha Da filmadora Se você encostar nos polos Aqui não é legal Mas você pegando aqui Não vai passar a estática Se você pegando Por exemplo Aí Vou pegar um HD aqui Vamos pegar um HD Vamos pegar um HD De 4TB Da dela inclusive De servidor Aqui HD de 4TB Não é legal Mexer nele Sem a luva antistática Mas se você for pegar Pegue nas laterais Aqui Que você está Com menos propensão A dar problema Agora se você pegar Aqui atrás Nessa parte aqui É problema Não é legal Então não faça isso Compre a luva antistática É barato É barato Entendeu Não precisa botar o jaleco Seria bom É bom Mas assim A luva já vai fazer Muita diferença Porque não vai passar A sua estática Para o HD Vou pegar a memória de novo Aqui Para você ver como é fácil Pega a memória Pega a memória Posso tocar Posso manusear E se você precisar De ter mais feeling De ter mais contato Mais ginga ali Para poder mexer Então Fica descalço Fica descalço Aí você pode mexer No equipamento Que aí fica mais seguro Se puder usar Roupa toda de algodão Toda de algodão Melhor ainda Aí você vai estar realmente Porque o que acontece Se tiver com roupa Com roupa Sintética Você vai esfregando Assim Isso vai gerando estática Entendeu Gera estática Então Você já viu Que Que essa energia Tem a memória Mostrei Para vocês A memória Memória Essa é a memória Mais moderna Que tem É a memória 3200 MHz Eu tenho também Estoque 2933 2600 MHz 2400 MHz 2133 MHz 2133 Todas essas São DDR4 Eu tenho uma gama Muito grande De Tem 8 GB 16 GB 32 GB E 64 GB Eu tenho da HP Eu tenho da Dell Eu tenho da Samsung Eu tenho da Hynix Agora O que acontece Muitas vezes Algumas vezes As memórias originais Não vem com selo Da Dell E nem da HP Isso acontece Principalmente Com a Dell Principalmente Com a Dell Por que Que eu sei Essa memória Aqui Ela foi retirada De um servidor Exatamente De um R540 Daquele lá Que eu mostrei Para vocês Ela foi retirada Da máquina Porque o cliente Comprou Com 128 GB Então eu tirei As memórias De 2,16 Coloquei 2,64 GB Então E essa memória Não veio Com o selo Da Dell Não veio Entendeu? Esse selo aqui Da Sinergia Que eu vou colocar A luva aqui Vou mostrar para os senhores Esse selo que eu coloquei Aqui foi para tirar A foda da memória Coloquei aqui Para tirar a foda da memória O selo da Sinergia Aqui não tem nada Só tem selo aqui Da Hynix Ela veio Desse jeito No servidor Entendeu? Então Vocês que ficam aí Ah a memória Tem que ter o selo da Dell Não é Como que eu vou dizer para você Nem sempre vem assim Já teve vários casos De vários servidores Você abriu o servidor Lacrado Que veio da Dell E a memória Não tem o selo da Dell Tem só o selo do fabricante Ou Samsung Ou Hynix Ou a Smart As três principais Que vem Memórias Do servidor da Dell Beleza? Então Essa é a verdade Isso é fato Está entendendo? Então não fique Porque inclusive Eu fiz até um vídeo De 64GB Vou colocar para vocês aqui Vou colocar o teu card aqui 64GB E mostrei lá Que tem Tem de tudo quanto é jeito Tem que vem com selo Sem selo Entendeu? Com selo atrás Acho que selo atrás Foi da Da HP Da HP que vieram Acho que três selos Vem do fabricante Vem da HP E vem um outro selo No verso da memória Essa aqui não Vamos mostrar o verso Dela Não tem nenhum selo Aqui Não tem nada Se eu tirar o meu selo Aqui Vocês vão ver Que não tem nada Aqui Não tem nada Não veio com selo Pode acreditar E pode pegar Essa memória Pode colocar No seu servidor Novo Que você acabou De receber Porque de repente Você comprou o servidor Agora E aí você for fazer A virtualização Ficou pouco Ficou ruim E aí você quer Comprar a memória Você achou Sinergia TI Pode colocar Essa memória A garantia Vai acompanhar A garantia Da memória Vai acompanhar A garantia Do seu servidor Fica tranquilo Fica tranquilo Beleza? Recado rápido Eu vou deixar No link Na descrição Aí No informativo Que coloca lá A descrição Da memória O link Para você comprar Essa memória Se quiser comprar Pepsisano Tem um link Direto No Youtube Para você poder Clicar lá Abrir a página Da Sinergia E poder comprar Upgrade 16 GB Para o seu servidor Essa memória Serve no R 1540 R 640 R 740 No T 140 Desculpa T140 Não No T 440 T140 É um outro Tipo de memória Já falei A máquina É mais simples Essas máquinas De entrada Da linha 100 200 A linha 100 Torre T140 A linha R200 A linha RAC Essas máquinas Usam a memória UDIN Que é muito mais cara Então a minha dica é Não compre Essas máquinas de entrada Por favor Que depois você precisar Fazer upgrade É tudo mais complicado O HD Específico A memória Específica É mais cara Então a minha dica é Compre uma máquina Um pouco melhor Ah Daniel Mas Eu estou vendo aqui Custa 10 mil Custa 15 mil A máquina mais simples Essa aqui está ficando em 27 mil Meu amigo Então compra uma semi nova Dessa categoria Que eu tenho em estoque Eu tenho da Dell Eu tenho da IBM Eu tenho da HP Tem coisa semi nova Que de repente Para o seu caso Atende de uma boa E que usa Os melhores processadores E que usa As melhores memórias Que tem fonte redundante Por exemplo O T140 É uma fonte só Cara Eu acho que o R240 Aceita duas fontes Mas enfim São máquinas De processadores Xeon De entrada Que só aceita Memória De entrada E é mais cara Então a minha dica é Não compre Esses tipos De servidores Se for para comprar Compre uma maquininha Semi nova Com essa energia Que você vai comprar Coisa melhor Te dou garantia Ah mas garantia Da Dell não tem Conforme for O tempo Do equipamento Eu consigo vender Para vocês Uma pós garantia Oficial Até da Dell Se for o caso Não é impossível Mas eu vou te dar No mínimo Um ano De garantia Um ano De garantia Na máquina Amigo Se a máquina Não deu problema Um ano Dificilmente Vai dar garantia Vai dar problema Depois Né Se ela não deu defeito Em um ano Dificilmente Ah pode estragar? Cara Pode Tudo é passível De estragar De defeito Tudo Não existe Nada Que é eterno Nada Entendeu? Tudo um dia Vai terminar Então É isso Cara É isso Né Então você E gostou do vídeo? Deixa o joinha Ajuda Ajuda Deixa o joinha E se você não é inscrito Aqui ó Inscreva-se Depois sapeca o dedão Lá Notificações Todas Balanga o sininho Lá Para poder Ajudar A receber notificações Que o canal Sinergia TI O canal Te ajuda Traz informações Relevantes Para você Que é de Informática Que é para você Que é de TI Tem TI Tem informática Agora tem TIC Tecnologia de Informações E Comunicações Cara Vai mudando Mas enfim Servidores Storage Snowbreaks Switches Backup Tudo isso De Data Center É com a gente Conte com a nossa equipe Conte com quem realmente Está chegando aí ó Primeiro de abril Dani Dani 28 anos No mercado De informática Já tem 27 anos Nós estamos o que Falta menos de um mês Nós estamos no dia 13 Faltam 27 Ou 28 dias Não tem nenhum 28 não 28 não Vai ter 18 18 dias 19 dias Não sei Falta pouco Dani Dani 28 anos De informática Conte comigo Que tem experiência A equipe Tua também é treinada Nós estamos aqui Para sapecar Beleza E aqui você pode ver Na tela de final Outros três vídeos Interessantes Que eu estou marcando Para vocês Beleza meus amigos Forte abraço Até o nosso próximo vídeo Acompanhe aí Obrigado por ter assistido Beleza Um abraço Até logo Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau